Oi família mineira, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, gente. Hoje eu vou mostrar a rotina mais sabão de pia. Tem um pessoal me pedindo sabão da minha pia e ele está acabando. Mostra aqui, Kaique. Olha, gente, esse sabão é muito bom, né Kaique? Limpa bastante. O Kaique gosta muito de usar ele, que ele sempre está lavando o nosso para mim. E ele está acabando e eu preciso fazer outro sabão. E hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina mais o sabão de pia. Para começar, o Kaique buscou o leite e eu estou fervendo. Mostra aqui, Kaique. Ó, já está fervido. Vou apagar o fogo. Eu botei um chazinho para ferver, puxou, diurético, para fazer mijar e para desinchar. E também coloquei um chazinho para mim, de erva doce. Sem açúcar, né gente? Porque com açúcar não dá. E eu vou tomar aqui junto com vocês, ó. Erva doce. E enquanto isso, eu vou mostrar para vocês a minha rotina. Chega mais aqui. Meu marido lavou o feijão e colocou para cozinhar para mim e ele está sabendo fogo. Mostra o fogão, Kaique, por favor. Ele vai mostrar o fogo para vocês. Tá? O Kaique temperou o peixe, que eu vou pegar agora e vou mostrar para vocês. Pescado lá embaixo, na nossa represa. Então, essa é a nossa rotina. Depois a gente vai fritar, né? Vamos tampar de novo, Kaique. Mostra aqui. Enquanto isso, o cachorrinho do Jesus é sempre que está junto com ele. E, gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu ganhei um freezer do meu irmão bem antigo. Vamos mostrar para o pessoal, amor? Freezer, faz aqui, Kaique. Pessoal, vem. Não repara isso aqui, é bagunça de roça mesmo, ó. Mostra da roça, Kaique. Deixa o fogão para fazer a bolha. O corpo. Vamos puxar aqui. E a gente chamou o moço e ele colocou ele para funcionar, gente. Está super funcionando, ó. Vamos ficar quietinho para o sol ouvir o barulho? Vamos escutar com a panela. Traz mais perto. Bom, eu acho que deu sim para vocês ouvirem. Ele é bem antigo, da Metal Frio. Provavelmente era um freezer de bar. Para sorvete, carne, gelado, filhos, né? Mas ele está funcionando super bem e a gente vai colocar a carne aqui, né, amor? Agora eu vou colocar a carne de um capado aí e um... Vou colocar a carne de um capado, lá e um garrote. Isso. Deus quiser. E a gente vai mostrar o processo para vocês. Kaique, vamos comigo mostrar para o pessoal o que é os ingredientes de sabão de pira? Vamos? Ah, vou beber aqui, ó. Kaique, meu mãe, você colocou o chá e não bebeu. Eu até esqueci do chá. Lembrando, não tem açúcar. Bora? Vira. Quer dar volta? Bom, gente, provavelmente vocês vão ouvir vários barulhos. Ouçam só. Tem um tanque batendo roupa. Estou com roupa no varal, já que eu mostro para vocês. Está cozinhando feijão? Freezer está ligado para ir trabalhando, para a gente poder colocar a carne lá dentro. E aqui estão os ingredientes do nosso sabão de pira. Gente, eu amo esse sabão. Ele é muito bom. Ele rende muito, gente. Eu não preciso ficar com detergente, vários tipos de sabão para limpar a louça. Ele dá conta perfeitamente. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora quais são os ingredientes. Ó, eu vou fazer de duas a três vazias, daquela que eu mostrei na pia, já que eu mostro para vocês. Então, eu vou usar cinco talhas. Vai ser cinco, porque ela vai ser a base do nosso sabão. Cinco talhas de sabão neutro, glicerinado. Eu gosto da IP. Sem querer mostrar a marca, mas ele é o melhor que tem. E ele deixa a base do sabão muito bom. Tá? Aí a gente vai precisar de sal, uma colher, torno de uma colher e um pouquinho de sal. Tá, gente? Não pode ser muito sal, senão desanda o sabão. Um copo de açúcar. Mas, Janaína, por que o açúcar é mais? O açúcar, ele amolece as mãos da gente e ele limpa também os treinos, né? A louça. E a gente vai precisar de um sabonete, porque ele vai ajudar a dar brilho nas panelas. E pode ficar tranquilo que não vai dar cheio. Porque o sabão em pó tira. Tá? E aí a gente vai precisar de sabão em pó, que eu tenho um quilo de sabão em pó. Ele é o que vai fazer, dar toda a massa no sabão. E a gente vai precisar de em torno de duas a três colheres de cloro. Eu gosto desse cloro ativo. Pra poder ajudar a limpar e também não, sabe? Não pode pôr muito, porque senão ele acaba com a mão da gente. Então, de duas a três colheres. Eu vou mostrar o processo. Bom, a gente vai começar ralando esses produtos aqui. E aí eu volto mostrando pra vocês. Tá bom? Um beijo. Detalhe, família. Nós esquecemos de falar da água, né? Que é o mais importante. Eu vou usar três litros d'água, gente. Mas se você quiser diminuir a receita, você pode fazer a metade. Metade de tudo. Entendeu? Você faz a metade de tudo que dá menos. E eu vou fazer com três litros de água. Ó. E vai ferver pra nós diluir o nosso sabão. Vamos levar pro fogo, Kaique? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha. Pra gente trazer mais vídeo pra vocês. Eu tiro hoje aqui. Tá? Enquanto isso, pessoal, vou levar vocês pra ver o meu varal. Josué tá ralando. Bora ver o nosso varal. Diga, tá de volta? Ó. Mostra o varal. E eu tô torcendo umas roupas aqui. Ó, no tanque. Lavando toalha. É, hoje. A minha água tá meio suja, porque é água de mina. Então, às vezes, ela vem um pouco suja. Eu gosto de deixar aqui, xaguar um pouco. As toalhas. Né, gente? Olhando sempre essa vista maravilhosa. Tem gente que pede, né? A rotina. Então, é de manhã. Toma a roupa. Meu varal tá bem cheio. Eu vou ter cheio aqui e voltar aqui. Pra enxaguar mais um pouco. A hora que eu for colocar no varal, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Aí. Aí, pessoal. Tô batendo uma roupinha aqui. De cozinha, de pano de prato. Pra limpar. E agora eu vou levar vocês pra roubar a minha cama. Vamos lá? Vem comigo, gente. Aqui eu já ajeitei a cama do Kaique. Levei de manhã cedo. Tá tudo arrumadinho. Deixei abrir um pouquinho o vitro ali e tal. Então, vou jogar pro Tino. Vou entrar dentro aqui. Ela já tá arrumando sozinha. Aqui. Quarto tá ok. Bora comer, gente. Que eu não tive tempo de arrumar. Ó. Tá bem balançado. De manhã cedo. Vamos abrir com ela. Tá? Vamos ter minhas camas. Vou jogar tudo no pichão porque... É... Tá tudo limpinho. Eu dei faxina na minha casa. Ela tá bem limpinha. Né? Eu não costumo usar ela só. Eu gosto de colocar essas capas. Mesmo. Depois eu sempre tiro pra roubar. Ela tá bem velhinha. Tá até furada. Nossa lá, Kaique. Preciso trocar. Quando a outra está... Pra mim acabar trocando. Né? Agora eu vou colocar bastante coberta na cama. Porque aqui faz muito frio. E gente... Tá expedindo a rotina, né? Tô trazendo. De manhã cedo. Tá? Vamos dar pra fazer o mínimo possível. Pra não ficar muito comprido o vídeo. Mas... Vamos finalizar a cama aqui. Vai ficar aí pra dar uma cervejinha no vídeo. Essa coisa. Né? Porque se não fica também... Vou abrir a bíblia. Quarto. Tá ok. Tá abrindo a bíblia. Sempre gosto... De abrir a bíblia. Fechou. Bora lá. Aí família. Agora vai ralar o sabonete. Ele é azulzinho. Mas não tem problema. Pode ser qualquer sabonete. Tá bom? E assim que terminar. A gente vai jogar lá. Pra poder desolver tudo isso daqui. Pessoal. Vamos colocar lá o sabão. Agora pra derreter. Vem comigo. Vem comigo. O Matheus. Matheus. Mas como diz o meu sogro. Seu deca. Dioguinho. Trabalho é doença. É estar doente. E nós não estamos doentes. Nós estamos sadios. Então a gente batalha na vida pra se ter as coisas. Né? Então olha só. Qualquer pecinha desse daqui. Qualquer... É... Pouquinho desse aqui. Vai ajudar a montar o sabão. Então não deixe na vasinha não. Tá? Vocês... Vejam certinho aí. Aí. Agora vamos mexer. Enquanto isso. O feijãozinho tá cozinhando. Ó. Eu vou mexer. Pegar uma foca aqui. Pra nem mexer. Agora gente. Essa aqui vai ser a nossa base. Vocês deixam desolver bem desolvidinho. E aí eu volto mostrando o outro passo pra vocês. Tá bom? Agora a gente vai fazer o almoço também. Um abraço a todos vocês. Eu amo todos vocês. Obrigada por compartilhar e estar com a gente. Até daqui a pouco. Aí gente. Derretido. Tá? Agora eu vou ter que levar pra um balde. Já que nós voltamos com vocês. Aí família. Depois de derretido. A nossa base fica assim. Derreteu bem. Lá no fogo. Agora vamos jogar aqui. No balde. Não respira não. Chega pra lá, Caí. Porque faz um cheirinho assim. Fica mais de longe. Dá um close. Tá lá. Caí que tem problema com o sabão, gente. Outro dia ele ficou com dor de cabeça. Aí não respira não. Chega pra lá. Aí gente. Ó. É o seguinte. Vamos jogar o açúcar aqui pra poder derreter. Né? Ele vai derreter aqui. Certo? Ó. Aí a gente vai colocar uma tampinha de cloro. Vou abrir o meu com vocês. Que equivalente a uma colher. É. Equivalente a uma colher. Isso aqui já é a medida, né? Ó lá, ó. Uma. Eu acho que eu vou colocar duas, tá? Você coloca o tanto que você quiser. É só pra dar uma limpadinha, né? Um brilho nos produtos, né? Aqui ficou um pouquinho de açúcar. Volta aqui. Não podemos perder nada. Né? Agora eu vou diluir isso aqui em um copo d'água. Dilua bem o sal aí, ó. Nunca pode jogar ele de qualquer jeito ali. Tá? Porque senão ele atrapalha o nosso sabor. Procura não respirar, tá? Caiu. Fica de longe. Não é tóxico. Não tem perigo. Não tô usando luva nem máscara. Porque ele não é ofensivo. Ele não leva sobra. Mas às vezes o cheiro... Tem gente que não pode com o cheiro forte. E isso complica demais a vida, né, gente? Porque daí é perigoso, né? O Kaique mesmo dá dor de cabeça. Então, ele vai gravar comigo. Eu sempre falo pra ele. Fica pra trás. Aí, ó. Isso foi o sal. O sal vai dar uma função boa. Já engrossou, ó. Tá vendo que já engrossou? Ó. Beleza. Agora o que que vai? Sabão em pó, gente, ó. E você vai colocar e vai mexer de pó. Ó lá, ó. Já virou. Você vai colocar e vai mexer de pó. Eu não sei o tanto que eu vou precisar. Então, eu tenho que colocar e mexer. Colocar e mexer. Olha que lindo, Kaique. É muito lindo ver o sabão virar, né? Ó. Aí você coloca o tanto que você quiser. Como o Kaique gosta do sabão mais forte, que ele lava a louça pra mim, gente. Então, eu ponho mais, né, Kaique? É. Que é dura. Então, é um rapaz que vende 5 quilos de sabão pra mim. Baratinho. Hoje mesmo ele vai trazer aqui. Então, eu... E sabão é uma coisa que não pode faltar. Não pode faltar em casa. Sabão em pó tem que ter. Né, Kaique? É, é verdade. Aí, gente, ó. Que benção. É. Eu vou colocar tudo, tá? Vou colocar tudo e vou mexer. É assim mesmo. Olha lá, ó. Virou, ó. Olha que benção. É, Kaique, ele está quente. Ele já virou. Olha. Ele está no ponto. Não vai endurecer na mesma hora, tá, gente? Não vai endurecer na mesma hora. É porque ele não é sabão duro. Ele não é sabão duro. E ele está quente. Ele está quente. Ó. Como ele está quente. O sabão empasta. Mas sabe o que é bom mexer? Porque o ato de mexer ajuda o sabão a misturar bem. Percebe o tanto que ele fica bonito? Kaique. Olha. É isso aí, gente. Ele está pronto. Agora eu vou despejar. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. E aí, galera. Agora o pai está aqui fritando peixinho. Vai ter ele lá embaixo. Olha que beleza. Aqui está o arrozinho esquentando. Dá um chapa. O feijão já está pronto. Aqui está o foguinho pequeno. Para fritar o peixe tem bastante fogo. Está aí. Olha que beleza. Está aqui o peixinho temperado. Foi temperado no churro. Está aí. Eu comprei. Está aí. Arrozinho, peixinho, feijão já cozinhou. O feijão está aqui. Essa panela aqui. Aqui tem um carro de banana. Passarinho comendo. É isso aí, galera. Aí, família. Nesse momento eu estou sem o sabão aqui. Eu estou lavando a vazia. Para a gente poder colocar o outro sabão que vem vindo. Rotina hoje. Enquanto isso, o Kaique mostrou. O meu marido está ajudando o almoço. Daqui a pouco nós vamos lá torcer as coisas. Está bom? Se ficar cumprindo o vídeo, vocês me perdoem. Mas eu queria mostrar a rotina para vocês uma vez. Porque tem muita gente pedindo a minha rotina aí, gente. De manhã. Então é trabalhosa para vocês verem. Estou trabalhando desde que eu levantei. Quando é limpeza aqui, meu filho ajuda. Minha filha. Todo mundo ajuda, gente. A gente é unido. Graças a Deus. O Kaique fez o café de manhã. Eu vou gravar ele fazendo o café de manhã e mostrar para vocês. Está bom? E aí tem o angu, ó. Também? Que o meu marido vai fritar, gente. Eu vou cortar aqui, ó. Porque ele vai fritar. Eu fiz o angu. Sobrou. Mostra aí. Aí eu corto assim, ó. E ele vai fritar lá junto com o peixe. Porque nós gostamos de comer o angu frito. Vocês comem o angu frito? Ou não? Olha, gente. Que delícia. Ficou muito. Eu coloco na geladeira. Ele fica bem... Bem... É... Durinho, né? Para o outro dia. E aí até as criações aqui. Os pintinhos. As galinhas gostam. Sempre sobra assim. Eu estou jogando e tratando deles. Está bom? Não sei se vocês já comeram angu assim. Mas é muito gostoso. Aqui em Minas Gerais é típico fazer angu assim. Está? Ó. Cadê o meu cachorro? Vamos ver se ele quer. Eu estou vindo. Está, ó. Vamos ver o meu tovinho, ó. O meu tovinho gosta, ó. Vê. Olha lá. Viu, gente? Não é ruim. Se fosse ruim, ele não comia, né, Kaique? Eu vou colocar esse resto aqui se ele quiser, ó. Ó, gente, ó. Não sei se vocês vão me criticar, mas a gente dá comida para o cachorro. Ele gosta. Nunca fez mal. E ele é bem alimentado. Né? Bora lá, Kaique? Desfejar agora? Aí, gente, ó. Tudo limpinho. Esterilizado. Sequei no pano bem limpinho. A gente vai colocar ele agora. E ele já está querendo adorecer aqui, Kaique, ó. Ai, ai, ai. Se não coloca nas vasilhas, não durece aqui, ó. Ó, gente, como é que ele está querendo adorecer, ó. 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 Eu tenho que rapar aqui. Porque senão... É... Fica sem o produto ar. Depois, esse balde aqui, eu uso para colocar os panos de prato. De olho, né? Tudo não é utilizado aqui na minha casa. Nada é perdido. Graças a Deus. O meu maridão está me ajudando no almoço. Porque é o Kaique, mas... Né? Eu estou misturando, porque eu vou jogar aqui agora. Então, vamos despejar. Vamos despejar. Vamos começar a pegar vasilhona, Kaique. Não, Junaína, mas está raro. Gente, vai endurecer. A hora que ele esfriar, vai endurecer. Pode você ficar tranquilo. E dura muito, né, Kaique? O quê? Dura dois meses, uma vasilha dessa aqui, não é mesmo? Ah, duro. É bonito te ver, não é mesmo? Ainda vai dar mais um pouco nessa daqui, Kaique. Que depois eu vou tampar. Ai, gente. Está vendo? Que benção. Agora, Kaique, esse balde aqui, ó. Vai dar para lavar uma roupa. Tá? Eu vou deixar ele no canto aqui, ó. Para lavar a roupa. Está vendo? Eu vou lavar a roupa com ele. Não vai perder, não. Esse outro aqui também, ó. Eu vou colocar para lavar a louça. Depois do almoço. Eu ponho água aqui dentro e a gente lava toda a louça, tá bom? E nem gasta esse daqui, que esse aqui agora vai endurecer. Daqui a pouco a gente volta mostrando para vocês. Vamos lá lavar as toalhas. Bora lá, gente? Vamos lá lavar as toalhas. Estão aqui. Já estão todas no jeitinho de colocar no varal. Aqui está chovendo muito, é água de mim. Então, às vezes ela vem um pouquinho suja, assim, ó. Mas ela enxágua bem a roupa, tá? É assim mesmo, aqui na roça. Não tem aonde correr. A gente tem que fazer desse jeito. Ó. Agora eu vou torcer aqui. Quando eu tiver todas torcidas, eu volto mostrando para vocês. Bom, gente. Agora eu vou pegar um balde aqui, ó. Vamos colocar água e vamos colocar uma tampinha de amaciante para nós dar cheio nas nossas toalhas. Quando está chovendo muito aqui, as toalhas estão fedidas. Porque não seca, entendeu? E tem máquina, eu tenho. Mas eu gosto de lavar as minhas toalhas mais na mão, assim. Aí. Agora eu vou colocar aqui no sol. Ó, já está torcida essa daqui. E vamos colocar aqui. No copo. Tá vendo? Gostoso. Essa daqui é minha. A toalha. A toalha minha é mais grossa, mais intensa. Ó. Vou colocar aqui, ó. Hum, para dar cheiro, pessoal. Cheiro. Olha que cheiro gostoso. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu vou deixar em torno de cinco minutinhos aqui. Para tomar um cheiro. Aí que eu vou colocar no varal. Tá? Tem um espalhinho de enxergar o rosto também. Deixa eu ver aqui. Ai, agora está saindo. Ó. Vou deixar em torno de cinco minutinhos e aí depois eu ponho no varal e mostro para vocês. Se não for esperar de secar, daí eu coloco na minha roupa. Porque a área é grande. Daí o sol dá uma secada aqui e eu jogo lá na área. Agora eu vou torcer aqui as toalhas. A hora que eu terminar a última, o Kaique mostra, tá bom? Pronto, pessoal. Toalhas limpas e cheirosas. E eu já vou colocar outras no banheiro. Então pode deixar ela secar com calma. A água do Comfort vai para a máquina. Vem, Kaique. Mas por quê? Para dar cheiro nas peças que estão batendo aqui, ó. Tá? A gente vai aproveitar. Aí. Vamos ligar para bater mais um pouquinho. Olha. Tá bem sujo, ó. Ó. Sujo. Agora já tá bom. Vou deixar um pouquinho de mouro. Já volto. Vou colocar uma outra água limpa aqui. Para a gente continuar lá. Bom, família. Meu marido terminou de fritar os peixes. Olha que lindo. Para o almoço. Eu vou deixá-los aqui. Porque eu vou fogar feijão. E eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, eu já lavei aqui essa vasinha que eu tenho para poder ralar os meus sabão. Eu já lavei aqui. Tá limpinha. Para utilizar da próxima vez. Tá? Como é para sabão mesmo, então tá ótimo. Aí vamos fogar o feijão, Kaique. Traz o pessoal aqui. Pessoal, ó. Vou colocar a gordura. A banha. Vou colocar uma colher generosa. Da panela que já está quente. Olha lá. Eu guardo assim para facilitar, ó. Para eu poder estar sempre usando. Aí, pessoal. Eu tenho um moedor aqui de alho. Fica até no canto do fogão, ó. Que eu coloco ali. E ele vai fazer assim, ó. Traz a panela de feijão para mim, amor. Por favor. Triturando. Triturando. Ó. Meio trituradinho, ó. Mostra. Agora a gente vai jogar aqui, ó. No caso, vocês viram que passou um grão ali, né? Eu vou tirar. Ó. Não sei vocês, mas eu gosto de usar o alho bem fresquinho. Ó. Uh. É que aí dá cheiro, né? Muito bom. Olha que delícia. Dá vontade de almoçar. Vamos virar ali, Kaique. Uh. Como que eu fogo o meu feijão, gente? Espero que você goste desse vídeo, tá bom? Deixa um like, por favor. Para poder a nossa subir o canal. Like no vídeo. Bora lá. Fogar o feijão. Agora, gente. Tá faltando o quê, né? Tá faltando sal, né? Eu já sei que para esse tanto de feijão, eu vou gastar uma colher e meia de sal. Quer ver? É tarde. Já é quase uma hora. Mas tá bom. O importante é que deu tempo de fazer tudo de manhã, né? Ó. Uma colher generosa. E mais um pouquinho. Porque é bastante feijão. Também se você ficar muito sem sal, é o feijão azeda, né? Agora mexe. Aquela teoria minha. Me, 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 mexe. Me, 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 mexe. Sempre assim, né? Na alegria. Na disposição. Enquanto isso, o Mo, tá tirando ali, ó. Mostra ali, Kaique. O angu frito. Se o vídeo ficar muito grande, pode ter a parte 2. Vocês vão achar ruim? Não, né? Não sei, né? Aí vai depender do Kaique. Se ele ver que tá muito grande, ele pode deixar a parte... Posta um e depois posta dois, né? O que você acha, Kaique? Hum? Olha ali, Kaique, ó. O grão de alho, ó. Peguei já. Tô colocando na colher. Mostra aqui. Pra ninguém comer, né? Porque senão o pessoal vai reclamar. Comi um grão de alho! Comi um grão de alho! O amor sempre reclama, né, amor? Irmão, amor. Você gosta? Bom, gente, tá maravilhoso. Vou levar pra mesa e nós volto mostrando pra vocês. E aí, família, ó. Ó o tanto que sai de carvão das panelas. Olha. Tá vendo? E aqui, ó. Essa daqui é a concha que eu mexi o nosso sabão de pia. Eu coloquei ela aqui. Pra mim já utilizar dela pra lavar as panelas. Vocês querem ver como é que limpa? É claro que a panela em si, eu não vou tirar o carvão. Porque ela já é própria pra tá cozinhando lá. Mas olha o tanto que a espuma caiu. Mostra aqui. Pessoal. Aqui, ó. Até a coisa que eu mexi lá, ó. Vai servir pra nós lavar a panela. Vê? Olha. Quanto sabão. Olha o tanto que limpa. Ah, mas aqui você não mostrou o resultado. Tô mostrando, ó. Foi com essa concha aqui que eu mexi o sabão. Mostra. Ó. Olha, gente. O tanto que ele espuma. O tanto que ele é bom. Ah, mas eu não vou saber fazer o sabão. Gente, se você não assistiu o vídeo, você não vai saber fazer mesmo. Porque eu tô ensinando, passando a minha sabedoria pra vocês. Né? E tá aí. Pra você fazer. Olha, caiu com o tanto que espuma. Basta você querer, gente. Olha o vídeo aí. Que você vai fazer certinho. Acabei de fogar o feijão nessa panela, ó. Tava cozinhando nessa. Que é da Croc. É muito, muito bom. Antigo, velhinha. É a minha primeira panela de quando eu casei. E ela tá firme, gente. Ela cozinha muito bem. E olha que eu não sou de areia panela. Ninguém aqui em casa areia panela. A gente lava bem lavadinho. Ó. Belezinha que ficou. Né? Olha. Mostra. Tanto que clareia aí. Sabão. Sabão de pia. Tem uma moça que tá me pedindo três tés pra me fazer. Põe na panela pra você. Mostra a bacia. Vou lavar a tampa. Já deixa o like, por favor. Um abraço. Obrigada por compartilhar. E ficar sempre comentando nossos vídeos. Eu leio todos os comentários. Gosto muito. Sempre tô lendo. Eu tenho muitas panelas, gente. Mostra meus panelas ali do paneleiro, Caí. Graças a Deus. São panelas velhinhas, mas, né? Muito boas, né? Ó pra você ver, Caí. Você tá vendo a simples concha que eu fiz o sabão? Deu pra lavar uma panela. Você viu que benção? Muito, muito bom isso. Tem gente querendo ver essa rotina minha. Por isso que eu tô trazendo hoje. A rotina de manhã, né? Pra vocês... Essa concha aqui já é própria pra mexer mesmo o sabão. Então, se ficar alguma coisinha aqui, não faz mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu termino a rotina aqui. Eu vou finalizar aqui. Né? Olha, mostra. Vou finalizar com o negocinho de um alho lá. Eu não sei como é que chama isso aqui. Como é que chama isso aqui, Caí? Triturador. Triturador, né? Aí, gente, ó. Eu coloco aqui. Faz assim, ó. Sai um alho moidinho na hora, ó. Muito, muito bom. E já que a gente volta mostrando mais pra vocês. Aí, pessoal, ó. Como fica o fogão, ó. Parece que foi na guerra. E voltou. Dá uma olhada pra vocês verem. Aí a gente tem uma vassourinha aqui pra barrer, ó. Vamos afastar o feijão aqui. Já tá bom. Ó. Agora vamos colocar. Essa daqui tá aqui. Né? Vamos voltar à água. Fica esquentando aqui. Se quiser fazer um cafezinho, tá quentinho. E vamos varrer o fogão. Olha, ó. Finalizou o nosso almoço. Depois eu vou limpar ele, gente, com sabão. Mas ele não pode ser limpo agora, porque senão destempera. É só depois. Agora vamos levar o feijão pra mesa. Olha aqui quanto carvão que tem em cima dessa tábua. É um suporte que eu coloco pra não sujar a mesa. Tá? Agora, ó. Sujou de carvão, ó. Vamos montar o nosso prato. Olha esse feijão, gente. Que coisa mais linda. Dá um clico. Vem em cima, assim, ó. Feijão mineiro, ó. Tá com uma cara boa, né, Kaique? Uhum. Vamos montar o prato agora. Esse prato aqui é do bem, é do mozão. Ele gosta de feijão, então eu vou colocar bastante. Como a gente não tá juntando, a gente tá almoçando só. Ó, ó, o arrozinho. Esquentado. Não deu tempo de fazer. Hoje a gente esquentou o arroz. Tava na geladeira, bem feitinho. Vamos pegar o limão aqui, ó. E vamos lá mostrar pro pessoal. Vamos colocar o angu frito. Olha. Ficou bem sequinho. Quero mostrar por dentro, Kaique. Vamos pegar esse grandão aqui pra mostrar. Fica parecendo um bolinho, né, gente? Tá? Aqui. E aqui está o peixe. Separado aqui, esse aqui é do meu marido. Ele deixou separado, porque ele gosta desses aqui. Da cabeça, do rabo e de uns mais sequinhos, né? Então, a hora que ele sentar aqui pra ele comer, eu volto mostrando. Aí, pessoal, ó. Montei o meu prato. O prato do Kaique. Ele não come feijão com arroz. Ele come arroz e feijão. É isso mesmo? Aí, ó. Tipo, a panela, ó. É invertida, você viu? Aí, pessoal. Agora vamos colocar aqui. O bem. Esse ficou tão gostoso, amor. Ficou delícia, né? Ficou bem sequinho. Que delícia. Vamos colocar o peixe. Eu vou colocar o meu, porque o do Kaique, ele gosta de colocar do jeito dele. Né, Kaique? Aí, ó. Colocar o meu. Aí, vou cortar o limão. Mô, você não gosta de limão com o peixe? Eu gosto. Vamos abrir a bananinha. Nossa rotina é essa. Porque eu gosto de banana com arroz. Eu gosto de banana com arroz. Vamos colocar o suco da jabuticaba. Vai lá, tia panela. Tá fartando ser, tia panela? Tia panela, eu vou ver que eu achei. Ou se for de vento. Vamos iniciar a patada. Aí, ó. Tanto que ficou bonito. Vamos colocar a gente rindo? Mostrar? Tá. Bom, gente. Agora a gente vai aqui. Experimenta, amor. Pessoal vê. Põe a mãozinha. Esse aqui é o seu. Esse aqui é doido. Esse aqui é o meu. Pra quem não sabe, tia panela tá ali, tá fazendo luxinho. Uma delícia, rara. Pode ser. Simplinha, mas não tem coisa mais gostosa, não tia. Você mais é esse aqui. Tá perfeito. Uma delícia. Bom, agora eu vou inverter, né? Vou colocar o Kaique pra experimentar. Tá? E ele vai falar pra vocês como é que ficou. Pode ir lá. Me dá. Senta lá. Pra você fazer as honras da casa. Quero saber como é que ficou esse feijão. O Kaique gosta bastante de feijão. Oi, Kaique. Oi pra galera. Oi, galera. Jóia. Aí o menino de ouro, ó. Gente, pra quem não sabe, eu vou ter que levar o Kaique no dentista. Pra fazer uma limpeza. E eu acho que ele vai ter que colocar um aparelho também. Porque o dente dele tá um pouco torto. E aí a gente vai mostrar no canal, né, Kaique? Que é sua consulta no dentista, né? Ô, Kaique, o pessoal quer ver o senhor do dentista. Pode ser? Pode. Você leva o pessoal? Aí, galera, ó. Aí. Ficou bom. Ficou gostoso? Tá super aprovado? Pega o prato na mão, como é de costume. Aí, Kaique. Aí, galera, ó. Aí, o menino de ouro aí, pessoal. O pai também tá ali. Aí. Aí. Tá bom. Aí, Kaique. Então agora não vai dar tempo de você comer, que nós vamos ter que terminar de mostrar o sabão, né? Vamos lá mostrar? Vamos? Pega o celular. Tô passando de volta. Aí, pessoal. Então agora eu vou finalizar o vídeo aqui mostrando o sabão de pia pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha. Um grande abraço. Vem mostrar, Kaique, o sabão. Olha. Ó. Tá vendo? Como é que ele fica? Pastoso, ó. Pastoso. Eu já lavei lá na pia, então você sabe que é bom. Eu já lavei, né? Então é isso aí, Kaique. Mostra. Ele é uma pasta, ó. Ele vai passar na buchinha, ele passa uma pasta. Tá vendo? Mostra aqui todos eles, pra quem viu o vídeo. Olha como fica durinho. Olha. Durinho, ó. Ó. Durinho. Aí, pessoal. Vamos fazer um F aqui de família mineira, ó. Aí, ó. F, M. Tá? E aí eu vou finalizar isso aí com você. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.